Olá barbeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Up Barbearia. O meu nome é Pedro e o nosso objetivo aqui é ajudar a você a evoluir o nível da sua barbearia. Se você é novo por aqui, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho, isso aí vai ajudar muito o nosso canal a crescer e sempre que a gente postar algum conteúdo novo, você receber em primeira mão os nossos vídeos. Neste canal vocês vão encontrar várias dicas de gestão de barbearia, técnicas de corte, empreendedorismo, como você cuidar do seu maquinário, como você dar manutenção, como você consertar seus maquinários, reviews de máquina e muito mais. São conteúdos que vão ajudar você a crescer cada vez profissionalmente e pessoalmente também. Pessoal, neste mês está fazendo um ano que eu resolvi testar a barbearia por assinatura aqui dentro da barbearia Octo, a barbearia onde eu realizo a gestão completa. Eu já criei alguns vídeos aqui para vocês, explicando, abrindo minha planilha, mostrando como que eu trabalho com uma barbearia por assinatura, qual que é a minha forma operante, o que eu acho, se eu acho certo ou não. Então, após um ano, vou falar para vocês como que foi a minha experiência, porque lá no início eu fiz os vídeos, mas era mais sobre a minha opinião, o que eu achava daquela metodologia de negócio. E agora, após um ano, eu consigo falar para vocês, na prática, o que funciona e o que não funciona, o que é verdade, o que é mentira, o que vai realmente te ajudar a crescer profissionalmente, a sua barbearia a ir para um próximo nível, e o que é balela, o que é só conversa fiada para a gente vender curso e ganhar dinheiro em cima de vocês. Então, não estou aqui para falar mal de ninguém, só vou comentar sobre a minha experiência com o método de barbearia por assinatura. Galera, então vamos lá. E aí, barbearia por assinatura dá certo? Isso aí é uma reflexão pessoal que a gente deve fazer antes de responder essa pergunta. O que é dar certo para você? É colocar mais dinheiro no seu bolso? É colocar mais cliente? É estar com seus horários cheios? Para responder essa pergunta, depende muito da perspecção de dar certo. Para mim, dar certo é um conjunto de fatores. Além de colocar cliente, tem que ter cliente com qualidade, cliente que tem um ticket médio-alto, tem que ser clientes que compram a ideia da barbearia, não é apenas clientes que vão sentar na sua cadeira ali e vão te escolher apenas pelo valor. Uma das grandes questões, um dos grandes pontos fracos do barbearia por assinatura são os valores. A gente vai começar a vender a mão de obra do barbeiro com um valor muito baixo. Então pode ser que atraia bastante clientes, só que são clientes com ticket médio-baixo, são clientes que não estão ali consumindo produtos na sua barbearia. Mesmo a barbearia por assinatura vindo com a proposta de que quando o cliente utiliza mais serviços na sua barbearia, ele tende a comprar outros serviços e tende a comprar produtos também. Na minha percepção, na minha experiência, isso não foi tão verdade. Eu percebi ali que os clientes que estavam adquirindo os planos de barbearia por assinatura eram clientes que só estavam fazendo aquela aquisição pelo valor. Mesmo eu oferecendo 20% em todos os produtos e serviços extras, além do contratado pela barbearia por assinatura, não teve nenhum aumento significativo que justificasse eu colocar essa metodologia em toda a barbearia. Então eu tenho um contratempo ali. Eu abaixo o meu custo do meu produto mais vendido, que é o corte barba, na expectativa de eu fazer vendas de serviços extras, só que isso não é verdade. Eram clientes ali desqualificados, que não tinham a pretensão de gastar mais do que eles já tinham contratado inicialmente na barbearia por assinatura. Então pode ter até uma falsa sensação de aumento de cliente, porém, em contratempo, eu percebi que a minha mão de obra estava sendo vendida mais barato. Isso aí é prejudicial tanto para a barbearia quanto para o barbeiro. Porque se a gente fizesse um combinado do cliente só vir em horários específicos, onde tem um baixo fluxo de cliente, aí ok, tipo uma quarta-feira à tarde, uma segunda-feira assim, beleza, porque ali eu estaria fazendo um horário econômico da minha barbearia, que normalmente já tende a não ficar cheia. Então eu estaria preenchendo aqueles horários ali, o valor do serviço mais baixo. Porém, quando o cara assina a barbearia por assinatura, ele pode vir sexta-feira, 8 horas, 7 horas, sábado, domingo, se a gente abrisse no caso, né? Então ele tem liberdade de marcar em qualquer horário. Então às vezes ali um cliente que tem um potencial de compra maior, ele deixa de ser atendido para ser atendido para um cliente que é assinante, e o corte dele é às vezes até 40% mais barato. Então essa questão aí de dar certo é muito subjetiva e vai do interesse de cada um. Então, eu só deixo a reflexão para vocês. Se realmente desse certo, essa onda não tinha passado tão rápido, e o pessoal que comprou o curso já teria esse resultado, porque já tem mais de um ano que a gente está falando de barbearia por assinatura, e tinha uma promessa aí de multiplicar por 10 o valor do faturamento. Então a gente percebe que essas pessoas que compraram o curso de barbearia por assinatura, que aplicaram toda a técnica que era proposta, eles não tiveram o resultado que estava sendo prometido. É tanto que essas pessoas já começaram a sair do cenário da barbearia. Então é muito importante vocês perceberem por qual motivo que eu decidi implantar o barbearia por assinatura. Aí você vai conseguir responder se deu certo ou não. Eu resolvi colocar a metodologia da barbearia para assinatura na minha barbearia para conseguir mais dinheiro, para atrair mais clientes, o que me motivou a estar mudando a estrutura da minha barbearia para atender de forma mensal, apenas assinantes. Eu ainda mantenho o meu ponto de vista, não é uma atividade que eu indico, não vou ampliar na minha barbearia, eu tenho ali 20, 30 assinantes na minha barbearia que rende uma grana legal. Eu vou ampliar isso porque não é viável. Hoje eu falo para vocês, não é viável. Um outro ponto negativo, além de diminuir muito o ticket médio dos meus clientes, é a questão de gerar uma demanda a mais. Eu tenho poucos assinantes, em média 25 assinantes. 25 assinantes, desses 25 assinantes, todo mês dá problema em 3, 4 clientes que tem que mudar o cartão, tem que cancelar o plano, é cliente que mudou. Para mais, gente, isso aí é média 5 clientes, 25, 5, olha só, 20%, 20% de refúgio todo mês. Olha só a demanda, eu tenho que ficar ali conferindo, tenho que ficar trocando cartão, muitas das vezes o cliente não tem limite, aí a operadora fica tentando fazer o pagamento recorrentemente, só aí ele já ganha 2, 3 semanas, eu tenho que continuar atendendo ele e o pagamento dele ainda não foi efetivado, porque ele não tinha limite. Então, se você não tem um profissional, não tem uma recepcionista, não tem ninguém para fazer essa gestão, é um outro ponto que você deve levar em consideração, porque você vai estar com sua agenda cheia de clientes, porque você abaixou o valor do seu corte, fez a promessa de estar cortando o cabelo do cliente ali toda semana, num preço bem mais barato, e ainda após finalizar todo o seu expediente, você vai ter que vir ficar conferindo, cartão que foi cobrado, cartão que foi rejeitado, passar para o cliente, notificar ele, para ver se ele vai trocar de cartão, você vai pagar no PIX, qual que vai ser a forma de resolução. Então, isso aí para mim foi um ponto muito crítico, que foi crucial na hora de eu decidir não implementar a barbearia por assinatura. Mas e aí, tem lado positivo, não tem? Qual que é o lado positivo? Vamos lá, lado positivo do barbearia por assinatura. Um dos pontos principais que pesou muito na hora de forma favorável para o método de barbearia por assinatura é a recorrência, e a recorrência de forma independente. Ou seja, se o cliente veio executar o serviço ou não, o valor do plano é cobrado. Então, às vezes o cliente está viajando e a barbearia está recebendo aquele valor. Quando, às vezes, uma conta cai no final de semana, por exemplo, ou num dia que não é útil, ou num feriado, igual esse mês, nós tivemos três feriados. Consequentemente, o nosso faturamento abaixou. Porém, o da barbearia por assinatura se manteve da mesma forma. Teve lá os casos que a gente comentou anteriormente, mas o faturamento se manteve na média. Então, ali a gente trabalha de forma mais segura, independente de feriado, independente se o seu cliente vai viajar, independente de vários outros fatores externos, que interferem no nosso faturamento. Igual tem alguns feriadinhos mais longos, algumas datas sancionais que a gente sabe que interferem no nosso faturamento. Porém, com a barbearia por assinatura, aquele faturamento se mantém na média. Nesse período de feriado ou de final de semana, que não é o dia que você está produzindo, que você não se resguardou com o dinheiro em caixa, os planos vão correndo, correndo normalmente. Então, recentemente, o que aconteceu? Eu tinha esquecido de uma determinada conta, era final de mês, eu fiz o pagamento de todos os fornecedores, todos os nossos colaboradores, zerei o nosso caixa. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma conta para pagar. Porém, por sorte, eu tinha ali uns 7, 6 planos, que iriam ser cobrados no cartão de crédito do cliente, e iria subsidiar aquele valor. Então, isso aí me ajudou demais. Você perceba que não tem só coisas ruins, não é só o lado negativo. Tem um lado positivo também, que colocando na balança, eu julgo, não é suficiente ainda para mim, estar aderindo de uma forma mais ampla, que eu tenho a minha barbearia. Pessoal, então, esse aí é o meu ponto de vista, um ano após eu utilizar, começar a utilizar a barbearia por assinatura. Então, aquela promessa lá, que vai multiplicar por 10 o seu faturamento, o capo de vendedor de curso, você pode ver aí, todas as barbearias que compraram o curso, e aplicaram, o resultado é praticamente o mesmo. Não teve muito crescimento, não teve barbearia abrindo novas unidades por conta disso. O que fideliza mesmo o seu cliente, é a forma que você trabalha, o seu profissionalismo, a sua educação, a sua higiene. São fatores básicos que a gente, como barbeiro e gestor de barbearia, estamos esquecendo. A gente fica muito preocupado, às vezes, em faturar milhões, mas não se prepara, mas não cuida do básico, da rotina diária, do simples. A gente quer ter resultados monstruosos, mas não faz nem o simples. Não é uma metodologia mágica que vai resolver o seu problema. É o seu dia a dia, é o seu processo, é a sua consistência, é a sua força de vontade, e principalmente, a sua tratativa com o seu cliente. Isso aí que vai mudar a história do seu jogo. Não é um curso que você comprou, não. Beleza? Continue estudando, sempre vai aparecer uma pessoa ou outra, ali com a fórmula mágica do sucesso. Mas é igual eu te falei, eu fiz esses testes para trazer conteúdos para vocês. a minha empresa já muito bem estruturada, eu não tenho a necessidade de fazer esse tipo de coisa, acreditar nesses tipos de gurus aí da internet, porque a gente sabe o tanto que é difícil para construir uma empresa, uma barbearia sólida. Então, não é da noite para o dia que você vai mudar o seu faturamento por 10. É claro, que você ali todo dia, melhorando, aplicando aquelas dicas ali, fazendo o básico, isso sim vai mudar a história do seu negócio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aqui é uma troca de conhecimentos, tem uns comentários aqui abertos mesmo para a gente trocar ideias. Talvez a sua percepção desse tipo, dessa modalidade de negócio foi diferente da minha. Então, deixe um comentário aí dizendo por que você discorda de mim ou por que você concorda. Se você precisar de ajuda, você pode me chamar aqui no WhatsApp, nós temos um grupo também, pode me chamar lá que eu coloco você no grupo, é só troca de informações legais. Não deixe de inscrever no canal, curtir o canal também, curtir esse vídeo, isso aí ajuda muito o nosso canal a crescer. Esse tipo de conteúdo é um conteúdo gratuito, então a única forma que você tem de nos pagar financeiramente, não tem como, é que você pagou com o seu like. Então, faça isso que vai ajudar muito, muito a gente. Esse vídeo aqui, eu estou finalizando essa série de 5 vídeos sobre barbearia por assinatura, então se você não assistiu os outros vídeos, vou deixar aqui no final a playlist completa, então você assiste, vê o que você achou e tal, tudo mais. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Mas é isso, tamo junto, forte abraço. Sucesso!